O que é o Eurotúnel? 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 Eurotúnel? Ó, vocês estão na usina de Itaipu, manda um beijo pra Thelma, olha aqui. Mãe, um beijo pra bebi, ó. Olha que bacana, bem um zoom em você. Olha que lindo. Vai funcionar que lá tem que pôr moeda. Vou tirar a porta? Um real. Ah, vou tirar a porta? Não, pra ver lá pro... É? Pra ver o que? Ah é? É, pra ver ali. Na hora. Vamos? Vamos? Olha lá, vamos lá. Vamos, tira. E eu não aparecia ainda então? Esse robô aí. Não, não. Então, vamos! Sim, sim. Isso. Fácil na usina, pôr vidente. Ó, porra de em mim, esse aqui, o chão changes. Agora, vai lá. A gente vai lá. Tem. Tchau. Tem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto